Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu quero ser muito breve, mas não quero deixar de mencionar. Hoje nós já demos entrada aqui num pedido de comissão parlamentar de inquérito, eu, deputado Conte Bittencourt, deputado Luiz Paulo, que é uma ação concreta que as ruas estão exigindo. Eu já participei de duas CPIs importantes nessa casa, não gosto de banalizar esse instrumento, tanto é que não fico pedindo CPI a cada ano, não faço isso, mas, sem dúvida alguma, esse assunto, trazido aqui pelo deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação, é da maior relevância, porque mexe com a questão da educação e mexe com um fortíssimo indício de desvio de verba, de corrupção. E numa região atingida por uma tragédia, quer dizer, um somatório de coisas que a gente tem que responder concretamente, não é só com discurso, e a comissão parlamentar de inquérito serve a isso. Agora, apresentei, deputados, uma outra proposta, uma proposta de emenda constitucional, é o que a gente chama de PEC. Exatamente nesse sentido. Por quê? O que as ruas estão dizendo ao poder público brasileiro? Que elas não se sentem representadas. Não é isso? A negativa aos partidos políticos, deputado Luiz Paulo, a negativa aos partidos políticos, enfim. Esse debate colocado nas vias públicas, nós temos que aprofundar, porque a consequência pode não ser necessariamente o que a gente espera. E nesse sentido, eu estou apresentando um projeto de emenda constitucional que radicaliza o processo democrático. E eu quero promover um debate profundo aqui. A população, todos que estão eleitos hoje, todos, todos os vereadores, todos os deputados, todo mundo foi eleito. Todo mundo passou pelo crivo do voto. Nós sabemos que tem muito voto comprado, nós sabemos que tem muito centro social, nós sabemos que tem muito curral eleitoral até hoje. Sabemos disso? Sabemos que os deputados que são eleitos por um voto de opinião são minoritários em qualquer casa legislativa. E isso não é bom. Isso não é bom. Agora, ao mesmo tempo, essa crise de responsabilidade, de representatividade, tem uma responsabilidade geral de quem está eleito e de quem votou. Porque esse é um processo que a gente tem que aprofundar nesse debate. E nesse sentido, presidente, qual é a PEC que eu estou apresentando? A possibilidade de um plebiscito para que a população insatisfeita com o mandato possa retirá-lo de dois em dois anos. Por que não? Porque a primeira coisa que o cara diz é mas eu fui eleito. Ok, eu concordo com isso. Mas o cara que foi eleito, se ele não estiver cumprindo aquilo que levou a população a votar nele, essa mesma população, antes do final do seu mandato, tem que ter a oportunidade de tirar dele esse mandato. Qual é o problema? E aí eu apresento uma PEC nesse sentido. É um processo que radicaliza o processo democrático? É um projeto que radicaliza? Sim, radicaliza. Mas é o que a gente está precisando. Não é só reforma política que a sociedade está pedindo. A sociedade está pedindo para participar mais efetivamente. referendo, plebiscito, ela quer participar, ela quer ter voz ativa. Ela não tem. Nós vivemos aqui as concessões sendo questionadas e não teve plebiscito, o Maracanã sendo privatizado e não teve plebiscito, a linha 4 do metrô sendo definida sem ter plebiscito. Nós não conseguimos a participação efetiva em momentos importantes. Então, o que a gente está definindo aqui na PEC é a possibilidade dessa população que elegeu retirar o mandato e criamos regras para isso. Antes de dizer o conselho da parte do deputado Luiz Pão. Deputado Marcelo Freixo, chama-se isso, na linguagem mais sofisticada, de recall. Exatamente. Quer dizer, mantém-se o mandato ou não. O presidente do Supremo Tribunal Federal ontem, ministro Joaquim Barbosa, levantou essa hipótese no pronunciamento dele. Eu, particularmente, acho e subscrevi a PEC de Vossa Excelência que esse é um debate profícuo. Mas só lembraria, Vossa Excelência, que esta é uma modificação da legislação eleitoral. E, por via de consequência, nós vamos ter que pressionar o Congresso Nacional porque não pode ter uma legislação eleitoral para o Rio de Janeiro e outra para o Brasil. Mas, Vossa Excelência, contará com o meu apoio restrito para que a gente possa vir a discutir e se a população, assim, o desejar, implantar o recall para os políticos brasileiros. e, se estendendo também para outras funções que não sejam só as eletivas. Exatamente. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem toda a razão. O que a gente quer é aprofundar esse debate. Sabemos que não podemos ter uma legislação eleitoral para o Rio diferente do país, mas esse é um debate que o Rio pode servir de exemplo. O que nós não podemos é não fazer esse debate. E o que eu estou dizendo aqui no artigo mais importante dessa PEC, eu já vou conceder a parte do deputado Gilberto Formares, é, será convocado plebiscito para ele decidir sobre a revogação do mandato de governador ou deputado sempre que a iniciativa popular recolher assinaturas equivalentes a 5% dos eleitores inscritos no Estado. Cria um critério. E o que a gente quer é que isso seja debatido nacionalmente. A mesma população que concede o mandato pode, dentro de um critério, também retirá-la. deputado Gilberto Formares. Deputado Marcelo Freixo, a assessoria de V. Exª me apresentou uma proposta de PEC, eu acredito que seja ela, e eu assinei, assinei, apoiando essa PEC, assim como assinei a proposta de pedido de CPI do deputado Conte Bittencourt e de V. Exª para apurar esse absurdo que é recurso que o governo federal mandou para o Rio, para as mãos do governo do Estado, e que não reformou a escola nenhuma. E acho que nós temos que radicalizar na transparência e na cobrança para todos os segmentos, inclusive para os empresários. Tramita na casa um projeto que eu acho que a gente devia cobrar que fosse debatido e votado, baseado na lei de transparência da informação, exigindo que também os dirigentes das concessionárias de serviços públicos privados, tenham que disponibilizar publicamente os seus ganhos e os seus benefícios. Isso é exigido por servidor público, o que é correto, mas eu acho que também a gente não pode passar a mão nos grandes empresários que às vezes se beneficiam irregularmente de obras públicas e de concessões públicas. É mais uma medida, é mais um projeto que na mesma linha do que propôs de V. Exª busca transparência. Obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo. Só para enriquecer o debate, eu só achei que o percentual de 5% para cargos proporcionais e majoritários é muito alto. Eu acho que no cargo proporcional o recall deveria vir desde que o número de assinaturas escolhidas fosse igual ou superior ao número de votos do representante. Bom, V. Exª, por exemplo, que teve 200 mil votos, teria que ter 200 mil mais um. Eu que tive 35, 35 mil mais um. Porque se você é representante do povo, você representa um determinado segmento. Se igual ao número do que te elegeu está achando que o teu mandato não serve, você submete a todos. Mas é para sugestão da discussão. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Freixo, essa sua iniciativa, que também subscrevemos apoiando, ela abre e colabora com esse amplo debate que a sociedade nas ruas está solicitando. A chamada reforma política, colocar a representação política brasileira e a sua legislação à luz do mundo contemporâneo, dos desejos da população. Evidentemente que ela vai na direção até de um princípio que o meu partido defende, que é o parlamentarismo. Se tivéssemos num parlamentarismo hoje, com essa movimentação de rua, seguramente estaríamos passando hoje por um debate na sociedade de dissolver os parlamentos e trazendo eleições para todos novamente. Um voto que possa ter a representação sem a necessária militância e filiação partidária, as candidaturas avulsas, as candidaturas de listas cívicas, como tem na Itália. Eu acho que o que é importante para nós, que temos mandato nos parlamentos brasileiros hoje, é abrir com responsabilidade, seriedade, objetividade, esse amplo debate da reforma política brasileira. Que for possível reformar já para as próximas eleições, respeitando o princípio da anualidade, estamos chegando próximo dele agora no dia 5 de outubro, que se faça, o que não for possível, que já se faça o debate e as reformas para a eleição seguinte. O importante é que a sociedade hoje, que foi às ruas, espera dos parlamentos brasileiros um profundo debate para que possa reformar o processo político eleitoral. Obrigado, deputado Conte Pittencourt. Presente, encerro, então, dizendo que o desafio está lançado. Acho que, eu espero, e aí fica um pedido meu à mesa diretora, eu dei entrada hoje, consegui as assinaturas necessárias, e seria muito importante que a mesa publicasse essa PEC amanhã, visto que amanhã é o último dia de funcionamento antes do recesso. Infelizmente, porque o que as ruas estão nos dizendo é que essa casa deveria ficar aberta e funcionando. Mas, está aqui a proposta de um amplo debate sobre a radicalidade necessária do processo democrático direto, não só a reforma eleitoral. E acho que o recall, acho que a sociedade ter o direito de eleger o governador e deputados, deve dar também à sociedade o direito de retirá-los a partir do momento que não mais representa a sociedade. O desafio está lançado da...